Vixe, esse solinho vai bater no juízo, Salvador Chegou, chegou, chegou É assim ó, é pra descer com a mão na cabecinha Desça a manhinha, desça a manhinha, desça a manhinha, desça a manhinha Que suiga é esse aí? Desça a manhinha, desça a manhinha, desça a manhinha, desça a manhinha Desça, no chão gente, no chão, no chão meus amores, no chão Vambora! E suiga é esse aí? Cadê o grito das mulheres solteiras e felizes? Desça a manhinha, desça a manhinha, desça a manhinha E é pra descer com a mão na cabecinha Desça a maninha, desça a maninha Bota no chão Desça a maninha, desça a maninha Desça a maninha, desça a maninha Desça a maninha, desça a maninha No chão, meninas, no chão, vai Louhá, 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 louhá Que suíguez Louhá, louhá, louhá Que que é isso, hein? Comem a suíguez Louhá, 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 louhá Bota no chão Louhá, 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 louhá Desça a maninha, desça a maninha 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 Desça a maninha Obrigado.